A CIDADE NO BRASIL 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 Foi muito bom vir apanhar o sol, ver o mar, já há mais de dois meses que a gente não vinha ver o mar, nem o sol, tivemos dentro de casa. E foi bom, muito bom mesmo. Eu acho que a gente para o mês que vem pode ser que me engane, mas eu acho que isto para o mês que vem vai virar mal mesmo. Porque já há muita ligação entre as pessoas, já não há na rua, nos supermercados, já há muito ajuntamento e acho que isso é que faz o contágio, não é? Por isso eu acho que o mês que vem, pode ser que me engane, mas acho que o mês que vem, regressamos todos a casa. Mas foi bom abrir as praias, foi, mas... Eu estou surpresada de quantas pessoas vão sair tão rápido, mas se você olhar, todos estão distanciando social, então... É só que o mar. É, é mais barato do que eu pensava que seria, mas todos estão bem respeitados até agora. Eu acho que está um pouco controlado, não tem muita proximidade entre as pessoas, está tudo um pouco afastado, assim... Eu acho que com o tempo isso vai... as regras vão... as pessoas vão começar a se aproximar um pouco mais, mas... Eu acho que vai ficar tudo bem.